Fala rapaziada do Tranquilo, Quintino aqui trazendo pra vocês mais um vídeo no Expresso Tricolor e dessa vez rapaz, essa entrevista pegou todo mundo de surpresa viu Marcelo Paes falou na noite passada com Jorge Nicola no canal do Nicola e trouxe informações muito interessantes seja sobre o futuro do Voivra, seja sobre contratações, objetivos de Fortaleza meu filho, ele papocou e foi sobre tudo nesse vídeo falaremos um pouco sobre cada tópico comentaremos sobre o que foi trazido ontem pelo dirigente Tricolor, beleza? então para isso e muito mais, por favor, assina aí aqui no canal assina o de inscrito, compartilha, deixa o like e vamos que vamos menino é isso aí galera, como eu falei aqui agora há pouco iremos trazer aqui na tela agora alguns dos pontos da entrevista do Jorge Nicola para o Marcelo Paes diversos pontos foram trazidos, foi uma conversa de mais ou menos meia hora, 40 minutos e muita coisa foi trazida pelo dirigente Tricolor, beleza? o primeiro deles foi logo perguntando justamente sobre os jogadores do Ceará é natural que quando um time caia, sempre tenha alguma peça ou outra alguma valência por lá que possa ser aproveitada e ao ser perguntado sobre isso, o dirigente Tricolor falou que o Ceará tem bons jogadores eventualmente algum nome que está de saída pode vir a interessar João Ricardo, está ouvindo você aí, tudo bem? brincadeiras à parte, sabemos que houveram notícias de sondagem do João Ricardo, uma possibilidade alguns dias, o Alex Santiago, que é vice-presidente de Fortaleza comentou que não existia isso, não estava no radar do clube e que não passavam de boatos contudo, não é a primeira vez que ele falou que não passavam de boatos e semanas depois, alguma confirmação com o dito do jogador o Nicola, que também não é besta nem nada, ele gosta de dar aquela provocada ou ao menos dar a bola para o dirigente sacar perguntou sobre o rebaixamento do Ceará e o Marcelo Paz, de maneira muito sóbria, veio e falou não cabe da minha parte qualquer comentário eu trabalho para o Fortaleza em nenhum momento pisamos o rival para metas foco total no Fortaleza belas palavras do Marcelo Paz e acredito que muita gente poderia se beneficiar um pouco dessa mentalidade não é mesmo? Fica a dica logo depois, também foi perguntado sobre as propostas Fortaleza tem propostas para os jogadores e ele comentou que nada de propostas para os jogadores até o momento contudo, há sondagens pode pintar nomes como Moisés e Hércules que são os mais cobiçados até o momento como é o caso do exterior e acabou comentando que os clubes do Brasil não tem dinheiro necessário vamos dizer, para cobrir algumas dessas multas também foi comentado, inclusive que tem times na Itália que sondaram, chegaram um pouco mais próximos do Hércules então no momento não tem nenhuma proposta fixa assim, em mãos por nenhum de nossos jogadores mas há uma sondagem para os clubes do interior ainda sobre reforços, né? falaram aí sobre propostas vindas para cá mas sobre as propostas nós queremos lançar, né? o Fortaleza deve contratar um ou dois laterais esquerdos ele comenta sobre o retorno do Bruno Melo e aqui eu queria abrir um parêntese é o Bruno Melo, lateral esquerdo e ele ainda tem contato com o Fortaleza então naturalmente ele retornaria do empréstimo do Corinthians não quer dizer que ele permanecerá só quer dizer que ele retornará naturalmente sobre a sua permanência ou não vai depender muito sobre o que o técnico dirá seja o Voivra seja um futuro técnico que possa vir aqui ao Fortaleza tudo bem mas não é garantia que o Bruno Melo permanecerá para 2023 eu vi muita gente preocupada com isso falando que tinha que emprestar e tudo tudo a seu tempo tanto é que ele fala um ou dois laterais ele também comenta sobre a vinda de um zagueiro alguma coisa para o meio e para o ataque pelo menos cinco contratações e também comenta que caso haja saída não necessariamente serão repostos como é o caso de ex-jogadores que não estão atuando ou seja, isso aí acaba sendo um recado para Vargas, para Landazori até mesmo para Lucas Lima que apesar de ter atuado aqui a colar às vezes simplesmente não tem mais espaço aqui no elenco tricolor beleza o Nicola também comenta sobre Senne e Voivra é uma discussão muito comum lá no eixo para ver qual é o maior perante aos olhos do torcedor aos olhos da própria Fortaleza quem teve o papel mais importante e o Paes como um verdadeiro diplomata quase como um verdadeiro conciliador ele comenta que não dá para dizer ambos são e foram muito importantes para o clube então ele conseguiu se esquivar deu uma boa resposta ainda sobre a questão de técnicos sobre o caso Voivra é comentado aqui que o Voivra recebeu muitas propostas desde que chegou e o Paes comenta que não sabe qual foi a frequência dessas propostas até porque muitas vezes as propostas não chegam para o clube não chegam nas mãos do presidente muitas vezes chegam pelas costas e vão direto para o empresário do jogador o empresário do técnico ou o próprio técnico mas ele comenta que o Voivra é muito ético e honesto nunca chegou junto ao clube para renegociar contrato discutir times interessados etc ou seja nunca utilizou de uma proposta a parte para barganhar para comentar seu salário para o Voivra se aquilo foi acordado inicialmente então aquilo deverá ser cumprido até o final sem tirar ou por continuando comentou claro né que já que nós queremos o Voivra por aqui haverá uma valorização salarial e sobre o aumento do salário de Voivra aqui houve aumento do salário na renovação acima do que estava previsto em contrato por reconhecer a valorização do profissional ou seja essa também é uma forma uma artimanha para buscar de alguma maneira manter o Voivra por aqui ainda sobre essa oferta para o Voivra que foi realizado o contrato até 31 de 12 de 2022 Duílio ligou e informou ao Paes que na época não tinha oferta nenhuma pelo Voivra e que a intenção era renovar com o VP e reforçou que caso fosse fazer a proposta pelo Voivra informaria ao Paes até o momento não houve proposta oficial isso aí minha gente ainda era da época que o Duílio que é o presidente lá do Corinthians estava buscando negociar a renovação com o VP o Vitor Pereira acabou que alguns dias depois foi anunciado que não iria renovar e não foi por falta de vontade da diretoria do Corinthians e sim porque o VP teve problemas de família e ele precisou retornar para Portugal para resolver para ajudar a sua sogra com o possível e mais um pouco então ele quis tranquilizar tanto a relação de bovisiança e companheirismo com o Paes como também mandar uma mensagem positiva para o VP e ele garantiu aqui para o Paes que se em algum momento o Corinthians fizer uma investida sobre o Voivra o Paes seria o primeiro a saber pelas palavras pelas mãos do próprio Duílio buscando assim realmente uma política de boa vizinhança o Paes ainda comenta que apesar de tantas propostas chegarem ele vê isso como algo natural que faz parte realmente não tem porque realmente levar isso para o pessoal mas ele tem vínculo mas é natural que tem proposta de outros times o clube tem total interesse na renovação de Juan Pablo o Voivoda o Nicola chega para o Paes e pergunta Fortaleza tem um plano B o Paes foi muito categórico com o que disse não trabalhamos ainda nessa possibilidade foco total na renovação de Voivoda ou como alguns disseram antes o plano V o plano Voivoda eu acho isso muito interessante mas um comentário pessoal aqui seria de muita inocência imaginar que os dirigentes não tivessem nem sequer um nome a parte por trás eu entendo e concordo plenamente que o foco na renovação nesse momento deve estar 100% focada em renovar com Juan Pablo Voivoda mas eu imagino que no mínimo um nome devem estar pensando inclusive se eu fosse citar aqui algum nome eu acho que iriam atrás do Sebastian Becassess que tem uma mentalidade muito parecida com o Voivoda era a mesma escola biocista tem os mesmos princípios éticos profissionais eu acho que poderia haver uma grande adaptação de uma maneira um pouco menos custosa caso viesse para o Fortaleza inclusive o empresário de Becassess e Voivoda são o mesmo então poderia acabar ajudando também um pouco nessa negociação mas enfim isso aqui é apenas um comentário meu foco total em Juan Pablo Voivoda no momento ainda sobre essa negociação pergunta se tem prazo e o prazo oficial que ele solicitou é de 7 a 10 dias que para mim é um prazo bem razoável é um tempo que dá para pensar dá para avaliar propostas ao mesmo tempo que não é um tempo longo demais que possibilite evite ou atrapalhe o nosso clube a conseguir fazer uma pré-temporada a conseguir fazer um planejamento a tempo de sobra nesse sentido mas o Paes fala sobre essa questão do prazo que o Vôrbio está pensando e que não irão pressionar ele de maneira alguma dando tempo ao tempo para finalizar o Nicola fez uma pergunta que eu gosto muito é um assunto que acaba se estendendo bastante ao longo dos meses ao longo dos anos mas tem que sair em algum momento que é a Libra ele pergunta o que acontecerá com a Libra teremos liga de clubes unificados se vocês não lembram o projeto de liga brasileira tinha toda aquela questão de liga brasileira e a forte futebol já trouxemos vídeos aqui no Espeço Tricolor para falar sobre isso basicamente seria uma nova forma de campeonato brasileiro gerido pelos próprios clubes não vou me estender muito por aqui mas é uma nova forma de campeonato que poderia trazer muita mais senda e uma melhor divisão a grande discussão por aqui entre todos os clubes é sobre qual será o tipo de divisão para ser algo mais igualitário para que tenha chance para todos algo mais justo e ele comenta aqui a liga sairá em algum momento todos querem mas o que se discute é a porcentagem de distribuição dos direitos estamos aproximando de um consenso o que é ótimo é aquela coisa ninguém quer ceder ninguém quer ceder seu espaço ainda mais quando se trata de direito para quem não sabe campeonato sempre tem alguma divisão a partir das cotas de TV em parte uma pouco acentual vai ser uma base igualitária para todos os clubes em outra parte será uma base a partir da transmissão da quantidade de jogos que foram transmitidos da quantidade de espectadores que foram transmitidos e a outra parte justamente será através do mérito desesportivo é claro que o campeão que chegou em primeiro lugar vai ganhar mais do que o que chegou em décimo sexto por exemplo o que estão discutindo é justamente a divisão disso para que fique um pouco mais igualitário na medida do possível pessoalmente é uma discussão claramente difícil que se alonga bastante que tem uma queda de braço muito forte entre a libra e a forte futebol mas eventualmente antes tarde do que nunca eu tenho certeza que ela irá sair beleza foi isso trouxemos aqui diversos pontos dessa entrevista do Jorge Nicola para o nosso presidente Marcelo Paes por favor digam aí o que vocês comentaram eu sei que esse vídeo está recheado de informações tudo muito novo saiu assim tudo bombando a gente trouxe aqui na melhor forma possível na melhor velocidade possível para vocês ficarem muito informados já nessa manhã beleza no mais é isso compartilha deixe tudo no like se inscreva e vamos que vamos até a próxima no Espresso Tricolor no sous intellectual Pawp stereotypes não é isso não é isso não é isso não é isso eu não é isso até a próxima